Boa tarde pessoal, aqui quem tá falando aqui é o Fanático, hoje estamos aqui na Zona Norte, no Sim Conjunto, no Londrina, no Paraná, tá? Hoje nós estamos aqui junto com o nosso amigo aqui, Crispim, que é o responsável aqui pelo projeto, né? Pelo projeto aqui internacional e do Lago Norte, né? Do Lago Norte. Então eu queria que o Crispim aqui, nosso amigo aqui, falasse sobre o projeto que ele está começando em 2019. Na verdade, eu e o Douglas, zagueiro, jogando no Palmeiras, Santos Clube de Futebol Brasileiro, trabalhamos com garotos de 6 a 16 anos, priorizando a formação do homem, do caráter, depois vem um atleta e graças a Deus, Deus nos tem honrado que alguns atletas nossos já estão no Curitiba, no Atlético Paranaense, no Inter, fizemos agora uma parceria com o Cruzeiro Colondrina, recentemente, e Deus tem dado bons futos, como vocês verem ali, já são alguns atletas selecionados que irão para clubes, e o trabalho continua, firme e forte, e é uma satisfação estar nesse canal, esse cara guerreiro, pessoa maravilhosa, Edivandra aqui, sucesso para você, que Deus abençoe. Obrigado. Estão à disposição sempre, nós aqui da Internacional do Lago Norte, o Conjunto Milton Gavetti, sim, estamos juntos, cara. Aí ele vai falar também o endereço aqui também, pessoal, só para a gente dar um looping aqui, para vocês verem aqui, a estrutura aqui, tá? De primeira, tá certo? Lá no fundo, lá já estão os meninos pré-selecionados, tá? Então o Cispinho aqui, ele vai estar falando o endereço aqui, quem quiser vir participar dessa família bonita aqui, participar aqui também, crescer dentro do futebol, traga o teu filho, tá? Traga a tua filha também, que você é um profissional aí no ramo do futebol. O nome da rua, até desculpa a falha, eu não me recordo agora, mas não tem erro porque você descer na João Estraz, João Carlos Estraz, você descendo, rumo ao Lago Cabrinha, você já vai ver o Lago Norte à sua esquerda. Então é zona norte, é o Lago Norte, não tem erro porque passa o lago e já tem um campo cercado aqui, não tem erro, não tem erro. Mas aí eu vou colocar o endereço na descrição aqui embaixo, vou colocar o endereço certinho, o telefone dele também, quiser entrar em contato também. Exatamente, é 43, o prefixo, 98459-1428. E a estrutura aqui, pessoal, é uma estrutura aqui de primeira, tá? Obrigado. O conhecimento deles aqui é muito forte aqui, temos pessoas aqui qualificadas, tá certo? Então, aqueles que quiser trazer o seu filho até aqui, participar de algum esportivo, virar até um atleta profissional, né? Quem não sonha ser aí um Neymar, quem não sonha ser o Cristiano Ronaldo, o Messi, basta ter força de vontade, tá legal, pessoal? Então, aqueles que ainda não se inscreveu ainda no canal aí do Fanático, se inscreve, ativa o sininho para as próximas notificações dos próximos vídeos, tá legal? E aí, pessoal, Fanático e você, estamos aí. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho